Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. É isso aí! E você está aqui hoje para ver trigonometria, não é mesmo? Você parou aqui por algum motivo e eu espero não me decepcionar nem desapontar. Agora, a trigonometria pode ser decepcionante, né? Por quê? Ela é difícil demais. Um detalhezinho. Mas eu estou na luta aí para fazer você ficar expert em trigonometria, porque até é um amontoado de regras que se você fizer direitinho você não erra. Então vamos te preparar para isso. E falando em preparo, eu vim aqui para mostrar dentro de um software maravilhoso que é o chamado GeoGebra. Se você não o conhece, é uma plataforma, uma calculadora que você pode ver aí instantaneamente os gráficos de suas funções. Ela tem outras utilidades também, né? Mas o que a gente mais procura o GeoGebra é para ver o comportamento gráfico das funções. E dá para ter inúmeras aplicabilidades. Seria interessante você dar uma olhadinha. Então anota aí. GeoGebra. É fantástico. Agora, vamos, né? Aquele tradicional pedido de ajuda. Se inscreve aí no canal, dá uma curtida. Me ajuda com esse engajamento para que minha palavra chegue a mais alunos, a maior quantidade possível, né? Para eu continuar esse trabalho aqui que eu gosto tanto de fazê-lo. E aí, gente, olha só. Aqui eu vou mostrar, basicamente, como são os comportamentos das funções no gráfico. Seno e cosseno, preferencialmente. Vamos lá. F de x igual a seno de x. Se você puder observar, o gráfico já está aqui. O que a gente sabe sobre a função seno, basicamente? Ela vai de menos 1 a 1. O ponto mínimo dela, se você puder observar aqui, é menos 1. E o ponto máximo é 1. Isso por causa do círculo trigonométrico. São os valores de seno. A amplitude 2. Por quê? De menos 1 a 1 tem duas unidades. A gente pode chamar também que a imagem é o quê? Menos 1 e 1. Dessa forma. E o período, né? Que são as repetições, são os ciclos. Começa na origem, sobe, desce totalmente e volta para a origem. A partir daqui é a repetição. Tanto para a direita quanto para a esquerda, infinitamente. De qualquer forma, o período é 2π, que é o 360 graus, né? Que é uma volta completa. Qualquer alteração que eu fizer aqui na função, eu vou alterar o gráfico. Então, vamos entender parâmetros. Primeiro parâmetro. f de x g de x, perdão, igual a 2 vezes seno de x. Olha só o que aconteceu. Se você puder reparar, o vermelho, né? O que aconteceu quando eu multiplico por 2? ao invés de ir de menos 1 a 1, que ele estava indo, ele vai de menos 2 a 2. Mas, se vocês puderam observar, não muda o quê? O período. Só muda a imagem. A imagem aqui agora vai de menos 2 a 2. Ou seja, estica. E se eu multiplicasse por 0,5? Ou seja, dividi-se por 2. Está vendo aqui? Não mudou o período, porque eu não mexi no x. mas ele encolhe. Ele não vai mais de menos 1 a 1. Ele vai de menos 1 a 1. Dessa forma. Show de bola. Vou deixar 2 aqui. Agora, vamos a uma terceira entrada. h de x igual eu vou somar 2 unidades. O que acontece? Olha só. A curvatura é a mesma. Está vendo? É a mesma. Porém, ao invés de eu passar no 0, estou passando no 2. Ao invés de o meu máximo ser 1, o meu máximo é 3. Ao invés de o meu mínimo ser menos 1, o meu mínimo agora é 1. Ou seja, tudo subiu 2 unidades. A origem subiu 2 unidades. O máximo subiu 2 unidades. 1 mais 2, 3. E o mínimo subiu 2 unidades. Menos 1 mais 2, 1. Ou seja, a imagem mudou, mas não mudou o período, porque eu continuo fechando o ciclo aqui no 2π. Beleza? Como eu disse, é uma aula mais visual para entender o que acontece aqui com os parâmetros. Multiplicando, ele estica. Somando, ele se desloca. E se eu diminuir? Ele se desloca para baixo, como vocês podem observar aqui. Show? Vamos dar mais uma agora. Eu vou mexer dentro do ângulo. O que acontece? Olha aqui o lilás e o azul. O azul é o convencional. De menos 1 a 1. E está terminando em 2π, o período. Olha o lilás. De menos 1 a 1. Só que eu estou terminando o meu período. Olha só. Zero, sobe, desce e volta no π. Eu não estou terminando o meu período no 2π. Eu estou terminando no π. Ou seja, na metade do caminho. Olha aqui. Ao invés de eu terminar no 2π, eu estou terminando no π. Por quê? Porque eu multipliquei por 2. E se eu multipliquei por 2, o período que era 2π, ele contrai. Ele divide por 2. Ah, Valentim. Estou quase entendendo. Então, se eu pegasse e multiplicasse por 0,5, ou seja, eu estou dividindo por 2, ele ia esticar bem mais. Olha só. Ao invés dele terminar no 2π, que era o original, ele vai terminar no 4π. Porque ao dividir por 2, a gente dobra o seu período. Beleza? Bom, a imagem não se altera. Então, para o cosseno, é praticamente a mesma coisa. A cossenoidal, nova função aqui, ela tem uma única diferença. Ela não começa na origem, no caso aqui. Ela começa no extremo, no máximo, no mais 1, e vai até o menos 1. Só que o período também é 2π, não se altera. É a mesma energia a nível de cálculo. A imagem vai de menos 1 a 1 e o período é 2π. E todas essas alterações que eu fiz do lado de fora, ou seja, os parâmetros, reagem da mesma forma na função do cosseno. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O comportamento quando a gente multiplica, que ela estica. Quando a gente soma ou subtrai, que ele se desloca para cima ou para baixo. Eu acho aqui, ó, menos 1, desce uma casa. E quando a gente altera o x, aqui no caso, deixa eu multiplicar por 4 para vocês verem. Ele contrai bastante. Está vendo? Ao invés dele no 2π, ele vem aqui no π sobre 2, que é a metade do π, que é o período dele. Aqui, ó, exatamente π sobre 2, que é a metade. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido o recurso visual. Eu tenho uma aula disso aqui um pouco mais calma. Essa aqui é só para mostrar mesmo, porque a maioria dos meus alunos, eles pedem para ver no GeoGebra o comportamento no gráfico. E fiquem à vontade também, né? Para usar o GeoGebra é de graça, é aberto. Ele é fantástico. Não precisa nem estar lá igual antigamente. Agora é só rodar online mesmo, que é só sucesso. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Se ficou até o final, é porque você é guerreiro, você é guerreira. O sucesso é seu, né? É só uma questão de tempo até ele te encontrar. E nunca se esqueça, a matemática é muito legal. Acredite. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!